Por favor Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou te dizer Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, todinha pra mim Quero você, todinha pra mim Pra fazer feliz meu coração Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou te dizer Quero você, eu quero você Quero você, todinha pra mim Eu quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou te dizer Escuta aí Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Eu quero você, quero você Quero você, todinha pra mim De Porto Velho a Porto Alegre Valdir passa a ouvir A pegada forte do bairro não tiba A pegada forte do bairro não tiba À pegada forte do bairro nem Quero você, todinha pra nós Quero você, todinha pra mim